O vídeo postado nas redes sociais mostra a empolgação da equipe. Seria uma semana intensa com entrevistas especiais já marcadas. A primeira grande viagem da produção que lançou o podcast há 10 meses. Os meninos saíram do interior da Bahia para a capital paulista. A gente estava realizando um sonho, não só um sonho do João, da equipe do podcast do João. Nós somos do interior da Bahia, Santa Maria da Vitória. Nós estávamos realizando um sonho de toda a nossa cidade, toda a nossa região. O furto aconteceu logo que eles chegaram no hotel no centro de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito todo vestido de preto. Ele age rápido, pega a mochila com os equipamentos. Ele ainda parece checar o peso e coloca uma outra da mesma cor no lugar. A gente estava dentro do hotel, então ali a gente se sentiu seguro. Era para estar seguro. Então quando a gente foi assinar, o elemento apareceu. Acho que ele não tem nem noção do sonho que ele está prejudicando. Foi apenas este material que ficou. O mais importante foi embora. Tudo era do Wesley. Ele que é responsável pela direção geral e transmissão do canal. Notebooks, mouses, meus HDs de todo o meu trabalho que tinha. Tinha câmeras fotográficas, que a gente fazia a produção do podcast, pilhas profissionais, microfone sem fio. Depois eu fui perceber que tinha meu Rolex que estava lá dentro também. Perfumes, minhas coisas pessoais, estava tudo dentro da minha mochila. Praticamente já passou de 50 mil de prejuízo. Foi esta a mochila deixada pelo bandido. Aqui dentro veio um guia de São Paulo, um livro, uma boina e uma camiseta. A equipe acredita que o suspeito não tinha ideia que iria furtar equipamentos eletrônicos tão valiosos. Mas uma imagem mostra que ele já estava pela região, somente esperando a hora de agir. João se deu conta disso apenas depois, quando viu novamente o vídeo que ele mesmo fez na porta do hotel. Na imagem parado ao lado do poste, o ladrão. A equipe fez um boletim de ocorrência e agora aguarda que o suspeito seja identificado. As máquinas a gente consegue trabalhar, consegue reerguer, mas a questão é só os meus arquivos. Foi o que mais me pesou, porque não é sobre mim. Eu trabalho com pessoas, trabalho com casamentos, momentos que não vão voltar mais.